Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Água Marina Tarot. Eu me chamo Marina e hoje eu estou aqui para trazer para você do signo de peixes uma leitura com as energias gerais para o mês de outubro. Essa leitura serve para Sol, Lua, Ascendente, Júpiter e Vênus em peixes. Caso você esteja lidando com alguém desse signo, pode ser que a espiritualidade através de mim esteja falando diretamente com você durante essa leitura. É uma leitura geral e coletiva para muitas energias, então eu peço a você que pegue apenas aquilo que ressoar, mas caso nada ressoe, eu sugiro que você assista também as leituras dos seus signos fortes no mapa para verem se alcançam maior ressonância. Caso você sinta a necessidade de fazer uma leitura geral direcionada apenas para a sua energia, as informações para entrar em contato comigo estão aqui na descrição desse vídeo, juntamente com as minhas redes sociais, caso vocês também queiram me seguir por lá. Serão muito bem-vindos, ok peixes? Eu já embaralhei previamente, já me conectei às energias de vocês, tá? Mas vou continuar embaralhando e a princípio nós vamos tirar uma energia de arcano maior, tá? Para sabermos qual arcano rege o mês de outubro para o signo de peixes. Muito boa sorte, peixes, espero que seja um mês muito abençoado para todos nós. Gratidão ao universo, gratidão por essa oportunidade. Primeira energia, por favor, qual arcano maior, universo? Primeiro arcano, a imperatriz, a primeira energia, tá? É um mês onde vocês vão estar muito com a energia de prosperidade em alta, de criação, de criatividade, tá? É um mês onde a fertilidade também está em alta, então assim, para quem não pretende ter filhos, vamos tomar cuidado, mas para quem está esperando aí ter filhos, é um mês, né? Que está bem propício para essas energias, um mês que fala muito de expansão, de a imperatriz, né? Ela é muito próspera, muito cheia de poder de criação, de materialização, tá? Então assim, já abriu muito bem as energias de vocês para o mês de outubro. Mas vamos ver melhor com o tarot. Eu vou colocar aqui energias gerais, principais, energias para lar, família e amigos, carreira e finanças, vida amorosa, ok? Gostaria também de convidá-los, né? Não posso esquecer. Se inscreverem no canal, ativem o sininho para não perderem nenhuma notificação, pois tem vídeo toda semana. Curtam, compartilhem para que essa mensagem alcance o máximo de pessoas possível e deixem um comentário, né? Pelo menos meu outubro vai ser abençoado, tá? Já sou muito grata, sou muito grata. Por favor, universo, quais as energias para o signo de peixes para o mês de outubro? Gratidão, universo. Vou tentar abrir aqui. Por favor. Por favor. Calma. Gratidão. Por favor, universo, quais as primeiras energias, as energias gerais para o signo de peixes durante o mês de outubro? Sete de espadas, mais uma energia, por favor, espiritualidade. A estrela, mais uma. Rainha de ouros, mais uma energia, por favor. Seis de espadas. A princípio, né? As primeiras energias aqui, eu sinto vocês se curando de uma energia de engano, de decepções, tá? É uma energia geral, tá? Então, pegue aquilo que ressoar. Eu sinto aqui muitos que foram passados para trás de alguma forma, foram enganados, tá? Até mesmo algumas pessoas tiveram seus pertences, né? Foram furtados por alguém, tá? E a energia da estrela, ela vem com essa cura. E também com a clareza das coisas. Então, é como se nada fosse ficar oculto. Se alguém enganou vocês, né? Ou pode ser o contrário também, né? Que sempre se precisa falar isso. É um mês onde vai se haver clareza a respeito das coisas, tá? O que ficou oculto, tá? Os enganos, as traições, as coisas feitas por debaixo dos panos. É um mês onde algumas coisas vão ser reveladas para serem curadas, para serem superadas, ok? E aqui, né? Eu sinto que depois que vocês passam por essa transformação, essa cura, para muitas pessoas aqui, pode ser uma situação onde vocês tiveram uma dificuldade muito grande de perdoar. Entende? E isso prende a nossa energia, né? A energia que a gente fica vibrando no rancor, na mágoa. Então, eu sinto vocês superando, assim. Pode ser uma dor muito grande, né? Pode ser que alguém tenha feito algo muito ruim com vocês, né? Que vocês tiveram a dificuldade de soltar essa energia. Eu sinto vocês se curando, né? E a partir do momento que vocês se curam, tá? Tem uma rainha de ouros aqui. Eu não falo de gênero, tá, gente? Pode ser homem, pode ser mulher, tá? Pode ser vocês lidando com alguém de virgem, capricórnio, touro. E é o que eu sinto aqui, que ao vocês se libertarem dessa energia, né? Vocês se mostram mais estabilizados, mais estruturados, mais prósperos, né? Junto com a energia da imperatriz, tá? É como se a vibração de vocês mudassem, saísse do rancor. É como se precisasse apenas soltar uma mágoa do passado pra liberar as energias de prosperidade e abundância na sua vida. É como mágica mesmo. A partir do momento que você se livra dessa energia, solta, se cura verdadeiramente, as coisas começam a fluir de uma forma até mesmo muito rápida pra vocês. Sabe? Algumas coisas que estavam aí estagnadas, amarradas, que você achava que não ia pra lugar nenhum, de repente começa a fluir, começa a prosperar e você sente que é uma questão de vibração, é uma questão energética, tá? E aqui tem o seis de espadas, que fala de tempos melhores à vista, tá? Isso aqui é a partir de uma cura alcançada com relação a mágoas, com relação a rancor, a traição. E, assim, eu sinto que vocês, né, já têm uma prosperidade, uma abundância muito grande no campo, né, energético de vocês, mas que só faltava soltar uma coisinha que tava ali dentro. É uma mágoa, é um sentimento de enganação que você não consegue, né? E esse mês você vai conseguir se libertar, é como se fosse realmente um despertar espiritual. A estrela vem com essa energia de espiritualidade em alta, tá? E vocês, a partir do momento que vocês abandonam determinada energia, vocês vão viver momentos melhores e as coisas vão começar a fluir naturalmente. E essa energia de abundância começa a alcançar vocês, ok? Vamos pra energias aqui de lar, família e amigos, por favor. Olha, tem mais uma carta aqui, né, uma carta pesada, cinco de espadas também, tá? Pode ser que essa mágoa, esse rancor esteja alinhado, esteja diretamente ligado com o ambiente familiar, com alguma coisa, marido, esposa, filho, filha, irmão, Alguém que magoou muito vocês, alguém que fez com que vocês se sentissem enganados, tá? E isso deixou as energias de vocês um pouco densas, né? Durante algum tempo. E esse mês ele vem trazendo essa cura. Mais uma energia, por favor, espiritualidade. Oito de ouros. Mais uma energia, por favor. Lar, família e amigos. As de espadas. Algumas verdades aparecendo, né? Três de ouros. Assim, eu sinto que algumas coisas que não estavam muito claras, tá? Para alguns, né? Essa mágoa das energias gerais aqui, essa mágoa do passado está totalmente ligada. A família, tá? E para outros, né? Há uma situação aqui de engano, de... Até mesmo de traição, de manipulação, tá? Que esse mês de outubro vai ficar bem esclarecida, tá? É você tendo mais visão a respeito das coisas. Tendo muito mais clareza, tá? Tem uma energia de oito de ouros aqui, tá? Fala muito de observação, de dedicação. Dedicação, tá? Eu sinto aqui a energia de alguém que é muito dedicado ao lar, muito dedicado à família. Isso aqui também, né? Se enquadra amigos, adaptem ao seu momento de vida, tá? Eu sinto aqui também que algumas pessoas, né? Que muitas pessoas vão enxergar com mais clareza o tamanho da dedicação de vocês, né? A esse ambiente, o esforço que vocês fazem para levar essa família, né? Para estruturar essa família e tem a energia de três de ouros aqui, partilha, reciprocidade, tá? Estabilidade, tá? O três de ouros fala que o que você dá, você recebe proporcional aos seus esforços. Então, assim, se alguém estiver enganando aí, de alguma forma, vai ficar muito bem claro, tá? Muito bem esclarecido durante esse mês de outubro. E para alguns, né? Que essa mágoa que estava travando vocês, está totalmente alinhada, totalmente ligada à família, tá? Eu vejo vocês tendo uma clareza a respeito de sentimentos mesmo, né? De aprender a soltar determinados sentimentos. E vocês vão sentir que é uma questão totalmente energética. A forma que as coisas vão começar a fluir para vocês naturalmente, né? A partir do momento em que você começa a soltar. Tem uma energia de prosperidade muito intensa também na família, tá? Para pessoas que trabalham em família, que têm uma empresa em família. Tem uma energia muito intensa de prosperidade, de cuidado, de empenho, né? E assim, o que está oculto... Desculpa, gente. O que está oculto esse mês vai ficar muito claro, muito visível. Tá? Talvez pode ser energia de pessoas, né? Que estavam tentando, né? Provar algo a respeito de alguém. Eu preciso provar a respeito de alguém. Eu preciso provar que essa pessoa está fazendo alguma coisa por baixo dos panos. Eu preciso provar que essa pessoa não está sendo verdadeira e tal. E de alguma forma, isso vai fluir muito naturalmente esse mês. De uma forma muito clara, né? É como se as pessoas que estão envolvidas fossem partilhar desse mesmo sentimento, dessa mesma clareza que você tem que até o momento, só você via. Eu sinto assim a energia de alguém que estava tentando provar algo para os demais, né? Para outras energias, para outras pessoas e não estava conseguindo. E alguma coisa, uma chave na sua cabeça, alguma coisinha que faltava, né? Talvez vocês falando, eu vou entregar na mão de Deus. Porque eu sinto aqui uma energia de se libertar, de se curar. E parece que a partir desse momento, né? Dessa entrega à espiritualidade, né? Vocês não vão mais precisar... Vão abrir mão do desgaste de ter que provar e da desconfiança. Desconfiança e a forma que vocês enxergam essa pessoa ou essas pessoas vai ficar claro, vai ficar notória para os demais também, tá? Vamos aqui para a energia de trabalho e finanças, peixes. A justiça, tá? Para quem está lidando com algum processo, alguma questão na justiça, tá? Dez de paus, para quem está esperando há muito tempo, alguma coisa na justiça se arrastando aí. O louco, mais uma energia, por favor, espiritualidade. E o três de copas, tá? É engraçado que tem uma energia muito grande de libertação esse mês para o signo de vocês, peixes. Vocês trabalhando... Trabalhando alguma espécie de desapego, tá? É uma limpeza energética que vocês vão fazer esse mês. E a partir do momento que vocês fazem essa limpeza energética, começam a abrir mão de determinadas coisas, né? A fazer essa entrega. A carta do louco está aqui. Junto com dez de paus, de coisa que vocês estavam esperando há muito tempo e se desgastando muito para alcançar determinado resultado. Para pessoas que estão aqui esperando alguma causa na justiça. Eu vejo vocês comemorando esse mês. Eu vejo vocês comemorando. O louco também, ele vem com a energia de notícias boas, tá? Notícias inesperadas. Porque aqui eu vejo que você estava esperando muito tempo, tá? Você estava até cansado de esperar. Alguma coisa que vinha se arrastando aí, olha. Você vê... Essa pessoa aqui, né? Da ilustração, ele está ali, ó. Está com aquele peso todo nas costas, mas ele precisa olhar para frente o tempo todo. Como se faltasse pouco para ele alcançar os objetivos. No entanto, né? É uma jornada que parece que não tem fim. E aqui, com essa energia do louco, que o louco também tem essa coisa, assim, de chegar em notícias que são inesperadas, notícias boas, tá? E vocês comemoram. Então, para quem tem alguma causa na justiça, ou para quem está esperando justiça a respeito de alguma coisa, tá? Vai ser bem propício vocês comemorando aqui, com amigos, com outras pessoas. Três de copas, gente. Está muito propício para resolver algumas causas aí, tá? Para quem espera um cargo, né? Eu quero determinado cargo, eu quero entrar em determinada empresa, eu quero subir na empresa, eu quero ser promovido, não aguento mais esperar. Esse mês, as coisas justas vão acontecer para você, peixes. Tá? É um mês onde você vai ter a justiça feita. Vai chegar, assim, até mesmo de uma forma... Porque, embora você espere, sim, é uma energia que você espera muito, né? Eu sinto que não são coisas que dependem de vocês. São coisas que dependem de terceiros, né? Se for uma questão da justiça, depende de toda uma burocracia. Se for de empresa também, tem que esperar o momento certo. E aí, vocês soltam. E aí, ela chega, a notícia chega de uma forma encantadora, assim, e leva vocês a uma comemoração. Tá? É muito propício aqui. Um mês muito próspero para vocês. Vida amorosa, por gentileza, espiritualidade. Dez de espadas, tá? Algum desgaste, alguma coisa que chegue ao fim no mês de outubro. Quero essa aqui. Dois de ouros, vocês alcançando o equilíbrio, tá? Para alguns e apenas para alguns, algumas pessoas que estão aí, brincando com duas pessoas, né? Se equilibrando ali, eu não sei com quem eu fico, tá bom dos dois lados. Assim, eu vejo que um ciclo se encerra, né? Eu vejo que vai haver uma escolha aí. E mais uma energia, por favor, aqui. Cavaleiro de espadas. Então, é... Vem vocês nessa energia de equilíbrio, né? E o cavaleiro de espadas vem trazendo mudanças, tá? Nove de paus. O cavaleiro de espadas vem trazendo algumas mudanças, tá? Algumas mudanças drásticas, ok? E assim, se encerra um ciclo. Um ciclo a respeito de alguma coisa aí que vocês estavam tentando equilibrar ou estão tentando equilibrar, tá? Relacionada à vida amorosa, me ressoa muito aqui a energia de alguém que estava indeciso entre duas energias, duas pessoas, sabe? E alguma coisa vem se encerrando aqui. É como se vocês resolvessem fazer uma escolha, tá? E essa escolha, ela pode trazer algumas mudanças, ok? Podem trazer algumas mudanças rápidas. E vem um nove de paus aqui. Ele fala que alguém, alguém no meio dessa situação, tá? Ele... é como se a pessoa tivesse ainda que esperar mais um pouco. Ou talvez essa escolha de vocês não agrade a todos. Talvez alguém fique com essa coisa de... Eu vou ter que esperar mais um pouco. Meu esforço não valeu a pena. Talvez vocês deixem alguém com essa energia de... De terem... Passado por um processo, se dedicado e no final das contas ter que... Ficar ali paralisado, né? Ter que regredir. Ou pode ser a energia de vocês também, né? Pode ser que alguém faça uma escolha, né? Com relação a vocês. É... Que faça vocês esperarem mais um pouco. Deixem vocês ali um pouquinho... É... Na espera ainda, né? Mas assim... É... Leitura muito boa, mas, né? Na parte aqui da vida amorosa, tem alguma questão aí que vocês precisam esperar. Alguém ainda vai ter que esperar um pouco por vocês. Isso relacionado a uma decisão de fim de ciclo. É... Uma coisa que tá chegando ao fim mesmo. Porque já deu. Dez de espadas. Tá? Isso vai trazer algumas mudanças na vida de alguém. Tá? Eu sinto a energia muito de dois. Duas pessoas envolvidas aqui. Ou três, no caso, né? Alguém entre duas pessoas. E essa... Essa... Escolha, né? Ela não vai agradar a todos. Alguém vai ficar aí chupando o dedo. Alguém vai ficar... É... Alguém vai ter que esperar mais um pouco aqui. Tá? É... Mês onde vocês vão se curar de mágoas. Tá? Um mês muito próspero. Pra coisas muito prósperas. Pra vocês... Vai entrar uma energia muito boa na vida de vocês aí. Mês pra comemorar. Algumas coisas. Tá? Principalmente na área de trabalho. E assim... É... É... Uma energia muito forte de vocês serem recompensados pelo que vocês fazem. Tá? Para algumas pessoas que... Que querem ter filhos. Esse é um mês onde vocês vão estar férteis. Onde vocês vão estar bem prósperas com essa energia. Pra quem trabalha com criação também vai ser um mês muito propício. É... E é isso. Muito boa sorte. Peixes. Eu agradeço você ter ficado até o final do vídeo. Convido vocês novamente a se inscreverem. Tá? É... Deixem um comentário. Comentem se ressoou com seu momento de vida. Comentem que o outubro de vocês vai ser muito abençoado. Gratidão infinita. E até o próximo vídeo. E aí...